A Leidiane é só alegria. É que a ajuda veio em muito boa hora. Ela está desempregada e não sabia o que fazer para garantir o dinheiro do aluguel. Mas agora respira um pouco mais aliviada. Nossa, demais! Chegou na melhor hora na minha vida. Muito bom mesmo. Leidiane representa uma das 3 mil primeiras famílias beneficiadas pelo programa Aluguel Social. A iniciativa é do governo do estado e ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade. Os goianos beneficiados passam a receber R$ 350,00 por mês para o aluguel. Eu sei o que é o desespero. Uma pessoa está lá e o cidadão bate na porta e olha o aluguel. Meu Deus do céu, não tem dinheiro para pagar. Já está atrasado um mês. Olha, eu preciso da casa. Olha, eu preciso do aluguel. Eu não tenho onde morar. Olha, quanta gente saiu e está morando debaixo de ponte por esse estado afora. Não é justo, não é humano. Os primeiros a serem beneficiados são de Goiânia e Aparecida. O prefeito da capital, Rogério Cruz, acompanhou a entrega dos cartões do programa e destacou a importância da ação. Isso é tudo de bom. É o que nós queremos para toda a sociedade. É igualdade, queremos justiça, queremos que todos vivam uma vida tranquila. O mínimo de dignidade é o que nós podemos fazer. Mais pessoas serão contempladas, inclusive em outras cidades do estado. O aluguel social é um programa permanente. A família receberá o valor estipulado durante um ano e meio, podendo ter esse benefício prorrogado por mais 18 meses. É um projeto permanente, ou seja, enquanto você não buscar condições de habitação para essas famílias, você tem que arcar com um programa social para as famílias que são vulneráveis. Para receber o auxílio, algumas exigências são observadas. A pessoa precisa ser inscrita no Cade Único, ser maior de 18 anos, viver em situação vulnerável, entre outros pontos. Então, não perca tempo. A inscrição para receber o aluguel social pode ser feita a qualquer momento. Nós chegaremos a 30 mil famílias em Goiás. É saber que quando você trata com respeito o dinheiro público, quando você faz o ajuste fiscal, quando você deixa de pagar juros abusivos e uma verdadeira agiotagem que Goiás pagava por dívidas contraídas anteriormente, você passa a ter condições de implantar programas sociais. Obrigado. Obrigado.